Ih, ela errou 40 vezes já, pô! Vou! Come up! Ah, nice, nice, nice Nice to do Okay, good Two, two Okay, great Okay, hey Now, stop, one Okay Hey Vamos lá. Vamos lá. Tá vendo? Então, eu tenho aqui. Não tem um gol novas na frente. Tchau, tchau, tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, 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 tchau! Obrigado. Obrigado. Brasileiros. Ok, ok. Eu lembro. Eu lembro. Eu lembro. Eu lembro. Obrigado. 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 Favorite quero fazer. Muito bom. Tentando uma equipe de Tentando um encontro Um lugar para se experimentar. Um beijão tripposte eeeh 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 Alcança! E aí, alcança! Isso é bom! Bom, bom! ... ... ... ... ... ... ... Isso é o R2. Isso é o R2. Isso é o R2. Isso é o R2. Como você vai fazer? Mas é muito bom. Tudo bem! Não tem que ser mais forte. Tocco. É muito bom. A gente tem que tirar o seu corpo. A gente tem que tirar o seu corpo. Não tem que tirar. Não tem que tirar. Vou ter um asetor, vou ter um efeito. Tessa. Um afirma. Depois de dar um. Desculpe. Desculpe. aqui é esse Airei time Airei time Airei time, a mão e time Airei! O que é isso? O que é isso? Eu tenho que ver! Ae, ae, ae. Ae, ae, ae. Não é horrível. Estou gostando de fazer isso. Agora você pode usar. Agora você pode usar. Agora você pode usar. Eu não sei. 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 Bem, eu não sei. Não sei. Não sei. Eu não sei. Você vai perder o que não é? Eu não sei. Seaboy Vamos lá, vamos lá.